Live Mundial FM As pessoas pensam que Pleiadianos é uma coisa, um grupo estrelar único, não é? Ele é composto de vários grupos que vai desde uma sétima dimensão até uma décima segunda, décima terceira dimensão. Vai muito da dimensão consciencial. Vocês pensam que a consciência, a dimensão, só tem aqui no planeta Terra? Gente, não. Em todas as galáxias, em todos os grupos estrelares, planetários, não importa. Existe essa consciência. Se pegarem a sétima dimensão, ainda estão... Eles são os que mais se aproximam daqui à sexta dimensão, a sétima, são os que mais se aproximam do planeta. Eles vêm de forma holográfica, eles não têm o corpo físico, como nós temos, mas eles são criaturas que já têm formas geométricas e holográficas, não é? Então, eles já têm uma base, uma estação aqui para se facilitar a entrada deles no planeta. Porque, como eles ainda estão dentro dessa sexta, sétima dimensão, eles conseguem se aproximar do nosso planeta, que está muito carregado, está muito denso. E eles estão nos ajudando muito nesse negócio aí da pandemia, tal, que não é por acaso. Lógico que a China foi escolhida para isso, porque tem mais afinidade com esse tipo de coisa, não é? Então, eles estão aí para nos ajudarem, eles são curadores mesmo. Mas não tem a consciência elevada, a consciência de amor, como tem a décima segunda dimensão. No caso da energia fria vibracional, existe tanto a cura que vem pela Terra, que é feita por esta sexta e sétima dimensão, que é o corpo físico. E o corpo físico é extremamente denso, porque são células com informações doentes, células com informações dos nossos antepassados, e que vêm lotadas de doença, assim como temos a estrela, que é da décima primeira à décima segunda dimensão, que é quando o corpo começa a entrar em ação, ondular, trepidar, o corpo age. Por exemplo, quando está na sétima, na sexta, primeiro formiga, esquenta, esfria, dá uma série de reações. E quando vai subindo, já na segunda sessão, na terceira, e para quem for fazer o curso vai ver como que é, já começa o corpo a entrar nessa manifestação fantástica. E ali, a espiritualidade da pessoa, o espírito dela, a alma, começa a tomar posse dela. Então, ela não é mais o DNA anterior, ela é o DNA inconsciente dela, que vai vir à consciência. E as curas acontecem e não acontecem só durante um mês, dois meses, não. Elas estão permanentes, tá? Então, para quem quiser agendar um horário comigo, eu estou fazendo atendimento tanto presencial como online. Lógico que o online é mais em conta. O presencial é um pouquinho mais, né? Mas está bem menos do que era. Lá no meu consultório. É só entrar em contato, tanto na radestesia magnética imantada, como na energia fria vibracional curadora, como para o curso, como para todas essas informações, e para o registro da memória celular, que é fantástico. Até vou pedir para o Doni. Viu, Doni? Você pode começar a atender se algum ouvinte ligar, quiser receber energia fria. Já tem? Ah, então vocês liguem para o 3171-0221, que é o número da rádio, ou 3262-4490. Já pode fazer a pergunta, tipo, Armin, eu tenho... Tudo comigo é repetitivo. Eu quero sair disso. Eu quero sair... Não consigo. Parece que tem obstáculo. Os meus pensamentos são medrosos. Eu não confio. Ou então, eu tenho uma dor aqui, dor... Não precisa nem falar onde há dor, mas eu tenho mal-estar, problema na coluna, blá 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 blá. Vamos passar a energia fria? Ou a radestesia? Vibe Mundial, FM. E eu acente. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM. E, 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 E